Projeto Decreto-Lei com suplemento remuneratório para jornalista Sira, Nebe Halao Knar, durante o estado de emergência e a sala de situação, apresenta-se Ministro de Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Martins. Ministro-Presidência e Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atetem, jornalista Hirak Nebe Makretan Subsídio, inclui Iha Despaixo, Nebe Ministério de Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, não naram jornalista siranê verificado se centros integrados estão em crise. Hirak Nebe, que rola parte da linha de frente, mesmo jornalista, mas rola parte da linha de frente, a tudo lá qualifica. Se qualifica, o colega jornalista Hirak Nebe, que serviço e a linha de frente não retam certificação para se centros integrados à gestão de crise. Governante Nehatutan, governo ralo alteração da Decreto-Lei Númerosa no Recém-Rito para a Rio de Janeiro, Rua Nulo, onde atribui suplemento remuneratório para jornalista Sira, nós atribuímos subsídio para trabalhador à administração pública no Sira Nebe e a contato direita com o risco de covid-19. O Ministério das Finanças hoje nos apresenta o suplemento remuneratório para funcionários públicos Sira, Sira Nebe e o Serviço de Administração Pública durante o estado de emergência. Sira Nebe e o Serviço de Decreto-Lei Números no Recém-Risco da Lei nul. Sira Nebe e o Serviço de Direito-Lei Números no Recém-Risco da Lei Números no Recém-Risco de Covid-19. A Rirak Nebe, agora, rola parte e a equipa das forças municipais. Antes, no Conselho-Ministro, aprova o projeto de resolução-governo com a Bavalor Suplemento Remuneratório para funcionário no agente trabalhador CIRA. Nebeja lá o serviço durante o estado de emergência e a rua Rússia Dólar Lima do Dólar Rua Núria em Lima. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.